Ampla casa, com quatro dormitórios, sendo dois suítes e dois semi-suites. O terreno é grande, conta com 1.005 metros quadrados e 386 metros quadrados construídos. Fala, Manauara! Estou aqui no residencial Acaricuara, região do Aleixo, próxima do distrito, para apresentar esta casa, ampla casa, com quatro dormitórios, sendo dois suítes e dois semi-suites. O terreno é grande, conta com 1.005 metros quadrados e 386 metros quadrados construídos. O imóvel foi reformado, nós temos aqui do lado acesso para as vagas de garagem, incluindo algumas cobertas. E entrando aqui nesta lateral, nós temos o acesso, uma trilha de acesso para o lago. Ou seja, esse imóvel está próximo de uma área de preservação, uma beleza natural aí. Espetacular! Pronto para você que gosta de contato com a natureza. Inclusive lá tem alguns animais silvestres, um jacaré, como é um lago, é nativo. Então o negócio aqui é bem tranquilo. Observe a tranquilidade. Está longe lá da pista principal, que a localização conta com a pista, o acesso pela Avenida Cosme Ferreira, que está aqui na bola do Shopping São José. Beleza? Agora vamos conhecer a área interna desta belíssima oportunidade. Chega comigo, Felipe. O portão é eletrônico e o acesso social, o acesso do visitante, você entra por aqui. Tudo bem organizado, bem pintado, recém-pintado, na verdade. Bom, aqui eu tenho acesso já para a área interna da casa e um pátio, tá? Uma área aqui para você pôr uma cadeira. E olha o detalhe. Ao entorno temos bastante árvores, muito verde, muito contato com a natureza aqui nesta região. Bom, a casa conta com 386 metros quadrados construído, né? E o acesso direto para a área de trás, as vagas, duas cobertas e esse acesso direto aqui, facilitando você estacionar diversos veículos. Bom, o terreno é amplo, é grande, tem poço semartesiano aqui atrás. E olha aí, muito ambiente para o seu lazer, muito ambiente para a criançada, né? Então, a criançada aí, seus familiares, seus jovens irão curtir aqui grandes momentos inesquecíveis. Você pode estar ampliando, né? O espaço gourmet cobert, cobrindo mais essa área aqui, fica a critério. Hoje nós temos destinado aqui já a churrasqueira a carvão. No entorno, várias árvores frutíferas, tá? Árvores frutíferas, o poço semartesiano lá na frente. Aqui é um acesso para algumas, para a suíte principal. E mais, vamos dizer aqui, uma planta na frente, na parte de trás aqui da casa. Pode ser um limoeiro, alguma coisa assim. Beleza? Bom, acesso para dentro também, através aqui desta porta, que dá a ligação para a cozinha. Mas hoje nós vamos entrar e conhecer, olha aí o ângulo. O ângulo de quem vem de trás, né? O acesso das vagas. Aí foi feita essa cobertura, essa laje. Você pode até pôr uma escada aqui e ter o acesso para cima. Bom, já dentro da casa, a casa foi pintada. Tem o acabamento do gesso. Esta é a primeira sala. Aqui também pode ser usado como sala. Se a família for grande, isso aqui pode virar um dormitório, tá? Acabamento do gesso. A pintura aqui ficou uma pintura branca, que atende todos os gostos. Bom, aqui é o acesso para a cozinha, né? É a cozinha aqui. A área de bancada. Você vai pôr aqui a sua pedra única. A área dos armários, geladeiras, fogão ou coquetop. A porta de correr, isolando aqui esse ambiente. Bom, para o lado de cá, nós temos o banheiro social. Esse banheiro é destinado para a sua visita. Para o lado de cá, olha aí, essa estrutura trazendo uma claridade natural. Então, uma clarabóia servindo de muita claridade natural. As suítes estão para cá? Vamos começar pela primeira suíte. Olha aí o acabamento do gesso. Estrutura para o ar-condicionado split. Esta suíte já tem aí o box. O box e a bancada. Bom, essa é uma suíte plena. Lembrando que são, no total, duas suítes e duas semi-suites. Totalizando quatro dormitórios. Agora, acabei de entrar na semi-suíte. Bom, essa tem uma varanda de frente para ali algumas plantas frutíferas. Um espaço armários. Esse banheiro, ele divide para os dois quartos. Por isso, é semi-suíte. Olha aqui. Já com o box. A bancada aqui do lado. E é isso. Ele faz a conexão. Está no centro desses dois dormitórios. E este é o terceiro dormitório. A segunda é a semi-suíte. Com a varanda para cá. A vista para fora aqui. Com o tapo direto com a parte de árvores da casa. Pessoal, esta é a suíte do casal. A suíte do povo que vai pagar as contas. Portanto, aqui nós temos o ambiente apenas da cama. A varanda, que tem acesso direto para trás. Então, como a casa é térrea, ela atende o público jovem, o público idoso. Eu sei que tem muitos filhos que têm medo de rolar na escada. Então, aqui é tranquilidade. Bom, um armário para cá. Um closet para lá. E um closet para cá. Tá? Dois closets. E este banheiro amplo. Olha, este banheiro é bem amplo. Espaço de vasos. Um chuveiro. Para cá também mais um ambiente. E a hidro. Essa hidro trazendo aí o benefício da hidromassagem, do relaxamento para o casal. Bom, esta bancada aqui também com duas cubas. Pessoal, é uma casa grande. O imóvel está documentado. Então, aceita o financiamento bancário. Inclusive, se você quiser usar o FGTS como parte de pagamento. Olha, já retornando aqui para a parte da frente. Bom, gostaria de finalizar o vídeo aqui atrás. Veja só que oportunidade de adquirir esta residência com preço promocional. Acabamos de baixar o preço dessa residência aqui na região do Aleixo. Do lado do Shopping São José, praticamente. Na frente, não é do lado. É na frente do Shopping São José. Então, consulte através do nosso WhatsApp o valor atual desta residência. E a opção de usar o seu FGTS. Se você tiver como parte de pagamento, como parte de entrada, como entrada. Nós faremos a sua análise de crédito. Chega comigo, agende a sua visita através do nosso WhatsApp e faça um excelente negócio. Casa ampla, reformada, pronta para você morar aqui na região do Aleixo. E para melhores informações, acesse o nosso WhatsApp. Esse vídeo é um oferecimento da Imobiliária Lacerda Imóveis. Aqui você compra, vende, aluga e financia o seu imóvel com segurança total. Um forte abraço, valeu!